Tudo sonho das artes, da fumaceira, no breu, da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Vídeo novo se iniciando, o Matheus na área Vídeo hoje rapaziada, como eu disse nos vídeos anteriores Eu falei que tudo que ia fazer no Opala Eu ia mostrar pra vocês, eu vou pintar a grade da frente ali de fosca E é uma paradinha até do para-choque traseiro De fosca também Eu vou pintar no spray mesmo, porque Essas peças que eu vou pintar, mais pra frente eu vou trocar Vou comprar nós, vou trocar, comprar o original E vou, quando for reformar o carro Mas quanto isso eu vou dar uma melhoradinha no carro Melhorar o que já tá bom Mas é isso aí E vou também rapaziada, ó Colocar esses embremos que eu comprei, os embremos Comodoro Do Opala E o Chevrolet eu vou colocar cola ali também E o embremo que eu tô falando rapaziada É esse embremo aqui, ó Embremo não, o palato que eu vou pintar Essa grade aqui da frente Essa grade da frente Eu vou isolar esse Chevrolet aqui Vou meter preto fosco aqui E a outra é essa aqui, rapaziada, ó E a outra é essa aqui, ó Vou dar uma enxadinha, jogar um pretinho Pra dar uma melhorada E é isso aí E dá atenção Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Deixe seu like É de graça, não custa nada E dá uma sugestão de vídeo aí Isso que eu faço Melhorar o Opala Sei lá O canal é meu, o canal é seu É isso aí Vambora Vou ligar ele aqui agora Uns três dias parado na garagem Vamos ver se vai ligar, rapaziada Três dias parado Aí não falha não, rapaziada Olha a torreira do bicho, ó Aqui é um perigo, né? Pra tirar a saída Da garagem Aqui, rapaziada Por quê? É bem apertado Vou olhar direitinho aqui Porque É como é que é, né? O que você quer dizer quando você crescer? Hum, é jogador de futebol e vender sapato Você quer vender sapato e jogar no futebol? Jogador de futebol tá bom já, ué Por quê? Nem ganha dinheiro Jogador de futebol não ganha não? Não Os que mais ganham, jogador de futebol, você não joga bola só, ué Hum, hum Por quê você quer vender sapato? É, porque sim Porque mesmo eu sempre ganho nota de 100 Vender sapato? Hum, hum Ah, então tá bom, então Então, Caidão Você vai estudar? Tem que estudar pra ter Dá um futuro melhor pro tamanho Então, rapaziada Fiz um trampinho aqui hoje aqui, ó Eu pintei as duas portas do Paralama Que é óbvio pra vocês verem Ó As duas portas do Paralama pitadinho, filé, ó Ficou até um vídeo do antes como é que tava Tá bem ruim o Paralama, ó As duas portas do Paralama Tá zero ou não tá já? Zero Chupando a manguinha Aí rapaziada, ó Só dá uma polida, já era Ó o tempo, como é que tá, ó Daqui a pouco tem chuva pra nós, graças a Deus Filmei, tá? Agora eu vou tirar aqui, rapaziada Eu vou pintar o que? Essa gradinha eu vou tirando aqui Ó, pra tirar o que? Quatro parafusos eu acho Eu nunca tirei, ó Só isso, pera aí Vou abrir o capu aqui Não pedi abrir o capu, não? Quatro parafusos aqui, ó Porrer um lixinho a quatrocentos Já era Eu acho que só três ou quatro parafusos Não tem trava, não tem nada O de trás lá eu sei que é só puxar Porque... O de trás lá eu fui na garagem lá Eu fui tirar uma vez No comecinho quando eu aluguei a garagem, né? Tem cara lá em cima, lá em casa É muito apertada, mais apertada aquela ali Fui tirar Só eu vou instalar que eu fui ver se tava no chão Aí eu depois eu fui ver que era só encaixar Agora eu vou tirar aqui, ó Aí, ó Tirou, zerou Ó Esse trato aqui é só puxar, ó Vou colocar... Traços aqui Esses embrenas aqui eu vou colocar atrás Vou colocar ele aqui, ó Vou apala com a modora aqui Vou trazer aqui Só puxar, cá Só puxar Encaixa Ih, rapaz, aqui tá meio bonito, hein? Então, pra começar a pintar agora Jogar a mãozinha de leve já aqui, ó Tem um câmera meu ali, ó Já tá rindo da minha casa Minha é doido Tá falando? Tá falando? Então, por favor Jogar a mãozinha de leve Eu não tenho muito sentido jogar Pintar com esprevo, né? Eu não tenho muito segredo Então, ó, já pintei, ó Tirei esse embreninha aqui, ó Isolei direitinho Tirei a fita Olha como é que ficou Aqui o certo era um pratinho, mano Depois eu vou resolver isso aqui Eu continuo achando que do outro jeito Tá melhor, mano Colocar assim mesmo Porque tá chovendo E olha lá, ó Como é que tem que tá Vai começar a chover agora Então, rapaziada Começou a chover, né? Eu coloquei a gradinha lá E deixei lá Não sei se vai dar marca Alguma coisa do tipo Não sei se vai dar Então, ele embora Meu avô e quando Os embreninha que eu falei Então, rapaziada O golzinho já tá pronto Já puli já, ó Olha pra você ver Já puli bonitinho Aqui, ó Só calar o frio Só e passar uma serinha Pra finalizar Eu gosto de passar a serinha Depois que eu lavar Tá bem sujo Como você tá vendo Aqui no vídeo E meu irmão também Tá pulindo aqui, ó Esse capô aqui Esse capô Nós pintamos esse capô Esse caminhão aqui, ó Pintamos o capô Nós estamos só pulindo agora Aproveitando Eu tô pulindo embaixo Pra dar um pane O custo não é sagrado O cliente Tem que agradar O cliente de toda forma Não, Willian? Deixa o dinheiro pra cima Aqui Vou colar Para a forma Que delícia no like 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 É, deixa o comentário aí Que é nóis Eu vou Que negócio dá uma pá Pra você ver Eu desíduo uma pá Rapaziada Eu acho que é assim Vou colar o que? O apala aqui Eu ia colar o comodoro na frente Esse comodoro ali Eu ia colar na frente Mas eu tô achando Que o apala é aqui E o comodoro É no lugar Esse de chevrolete De chevrolete aqui, ó Tô certo? Aí Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí Mas no cara Eu vou colar só o apala aqui, ó Vou colar só o apala E vou deixar lá Pra mim Aqui na frente Eu tenho certeza que não é Eu já ia colar na frente Pelo que eu pesquisei bonitinho Eu vi que não era, né? Aí eu vou colar só a pala aqui E depois eu colo o comodoro Ou aqui mesmo, não sei Ô, Willis Chega aí O que você acha O que você acha Colocar esse chevrolete aqui, ó? O que você acha Colocar esse chevrolete aqui no capô? Na frente fica feio demais Deus do meu Deus Moroso Fica feio demais Fica feio, fica feio, cara Não adianta, pois não Você pintou isso aqui, ó? Pintou? Ah, é mesmo, rapaz Eu esqueci de mostrar Pintou aí, ó Ficou até bonito Na hora eu até achei Ficou feio Mas depois eu agradei Mas o que você quiser pintar, não? Ó Ah, esse aí também Eu tenho que pintar É mesmo, rapaz Eu tenho que pintar isso da frente também Acabei esquecendo Vou colar aqui agora Aqui, rapaz Dá uma pala aqui E esse comodoro Eu tô pensando em tirar aqui Mas não sei, rapaz Como é que tá o movimento aqui Eu vou acabar tirando aqui Aí, ó Colar uma pala aqui agora Vou colar uma pala aqui agora Vou colar uma pala aqui, ó Colar uma pala aqui E esse Chevrolet aqui eu tirei Vou tirar É só encaixar Dá como eu tirar, né? Vai ser encaixado E lugar esse... E lugar esse Chevrolet Eu vou colocar o Comodoro Fica bom, não vai? O que vocês acham? Vou colar aqui em cima aqui, ó E vou colar uma pala aqui agora Vou colar uma pala aqui, ó Esse colar já não tem... Aqui mesmo tá certo, né? Tá certo, hein? Tá... Tá... Coloca aqui no cantinho, ó Coloca aqui no cantinho, ó Aí mesmo? Aqui mesmo? É Aí, ó Aí, rapaz, já zeraram o pala aqui agora Fica melhor não se ligar o Willer O Willer tem uma bolinha boa Ah, o Willer É legalista, hein? Aqui, ó... Aqui, então, o lugar desse... Tiramento, o que você acha? Chevrolet que é feio Feio demais Vou colocar o Comodoro Agora, rapaziada Então, rapaziada, vou colar o Comodoro aqui agora, ó Ó, a palinha ficou chique, não ficou ali? Não, não Feio lá, hein? É fogo, né? É fogo, né? Aqui, ó... É, rapaziada É, rapaziada, acho que eu tava lá pra jogar uma aguinha que hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de maldade, hoje é dia de um jetz Dá um jetz de Opala, olha o carrinho aqui, ó, o corretinho Aqui, pai, você nunca sai O meu pai falou, ó, Willian, o meu pai falou comigo, Willian Que se eu quero fazer alguma coisa comigo, vai correr eu, o corretinho junto, vai o corretão E vai mesmo, que eu sou medroso pra caralho Aí, rapaziada, olha como é que tá ali O corretão tá aqui, acho que eu vou dar uma... Jago na água no bichão, mas... Sei lá, hein? Faz tempo que tá meio... Diferente É isso aí, rapaziada Fideliza um like aí, escreve no canal Deixe seu comentário, o canal é meu, o canal é seu É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada Falou, é nóis